A noite vai começar Já começou a esquentar Ninguém vai me segurar Hoje eu não quero e nem posso parar Tá no jeito de olhar No meu estilo de dança Vou te pegar de um jeito que não vai acreditar Chega na minha, vem comigo, eu te faço pirar No meu estilo dinamite, vai se apaixonar Vou provar, quem quer sair comigo é assim O meu estilo TNT, você não vai resistir Pediu pra chegar, cheguei, se moscar No olhar eu já te conquistei, a noite é nossa Tá comigo, pode relaxar, vem na minha Se eu explodir não vai ter paz Tome cuidado até demais Se for em frente não olhe pra trás Se eu explodir não vai ter paz Tome cuidado até demais É meu show, vou te mostrar como é que faz O seu papo já cansou O meu tempo começou Tenta apagar pra ver, vou mostrar como eu sou Não sabe nem disfarçar Você não para de me olhar Fica a meu lado E essa noite vai tudo pro alto Chega junto, agora eu vou com tudo Pavilho aceso, prepara pro barulho Sou a faísca que faltava pra te detonar É dinamite, chenks que não tem como evitar Então eu digo e repito Que agora você vai ver A noite ser não vai ter como se defender Se eu explodir não vai ter paz Tome cuidado até demais Se for em frente não olhe pra trás Se eu explodir não vai ter paz Tome cuidado até demais É meu show, vou te mostrar como é que faz Yeah Dynamic, dynamite I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite Da-da-da-da-da-dynamite Dynamic, dynamite I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite Da-da-da-da-dynamite Você pode se tornar meu mundo Pra saber por que Me deixe conquistar você Demorei muito Mas eu preciso falar Agora é pra valer Eu vou enlouquecer I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite Da-da-da-da-dynamite Dynamic, dynamite I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite Da-da-da-da-dynamite I'll be your dynamite I like a dynamite No oli, no oli, baby Tome cuidado Como faz Dynamic, dynamite I'm gonna be your dynamite Dynamic, dynamite Da-da-da-da-dynamite Dynamic, dynamite Yeah Dynamic, dynamite Da-da-da-da-dynamite Da-da-da-dynamite Dynamite